Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa disciplina de Fisicoquímica 2. Então, uma sequência da disciplina Fisicoquímica 1 e a gente vai continuar com os conteúdos nessa disciplina um pouquinho mais selecionados, dando continuidade à ideia da Fisicoquímica, de fundamentos fisicoquímicos para explicar processos de várias aplicações. Então, na Fisicoquímica 2, assim como na Fisicoquímica 1, nós vamos estudar vários processos e como eu mostrei na disciplina 1, quando a gente tem, por exemplo, um processo desse tipo de corrosão, na disciplina 1, a gente viu mecanismos, explicações fisicoquímicas relacionadas a processos como esse que se trata da corrosão, só que em termos, por exemplo, de a energia envolvida no processo. Então, a gente viu na disciplina 1, desde os princípios, dos primórdios da termodinâmica, como a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, e aí a gente foi trabalhando os conceitos básicos de Fisicoquímica na primeira disciplina. E na disciplina 2, o que a gente vai ver são conteúdos agora específicos de cinética, então, quais são os objetivos da nossa disciplina 2? Seriam fornecer ainda fundamentos da Fisicoquímica para explicar diversos fenômenos da natureza, mas agora focados em conceitos básicos de cinética química e também princípios de eletroquímica. Então, na disciplina 2, é isso que a gente vai trabalhar ao longo do bimestre. E, por último, aplicações de conceitos de eletroquímica, especificamente em técnicas eletroanalíticas, que são muito utilizadas para a quantificação de espécies de substâncias químicas. Então, esses seriam os objetivos gerais da Fisicoquímica 2. E como é que a gente vai trabalhar na disciplina? Então, nós vamos ter sete semanas. Na primeira semana, nós vamos trabalhar conceitos básicos de cinética, então, vários aspectos cinéticos relacionados às reações químicas. Na semana 2, trataremos de velocidade de reação, reações de primeira e segunda ordem e equação de Arrhenius. Então, nessa semana, estaremos bem focados em algumas características, em algumas propriedades específicas que nos dão informações sobre a cinética da reação. Na semana 3, é um tópico específico ainda relacionado à cinética, mas de grande aplicação, que são processos de catálise. Então, nós falaremos um pouco de fundamentos de catálise, assim como diferenciação entre catálise homogênea e heterogênea, e aplicações no nosso dia a dia, assim como na indústria desses processos de catálise. Na semana 4, aí sim nós partiremos para os conceitos de eletroquímica. Então, na primeira semana relacionada à eletroquímica, que é a semana 4, nós falaremos de conceitos básicos de eletroquímica, com algumas aproximações de um aspecto físico-químico. Depois, na semana seguinte, falaremos sobre soluções eletrolíticas e células galvânicas. Então, nós vamos dar algumas propriedades e características das soluções eletrolíticas e também definições sobre o que seriam essas células galvânicas e como se explica o funcionamento delas. Na semana 6, é um tópico específico sobre eletroquímica dinâmica. Então, é um outro aspecto de processos eletroquímicos, uma outra visão. Então, nós falaremos bastante nisso na semana 6. E, por último, na semana 7, é onde nós falaremos das técnicas eletroanalíticas. Então, seria uma aplicação bem fundamental mesmo dos conceitos eletroquímicos aplicados em uma determinada técnica para quantificar espécies químicas. Então, com isso, depois das sete semanas, a gente fecha a disciplina de Físico-Química 2 e vocês já têm condições, então, de enxergar os processos químicos, as reações químicas de vários aspectos, de vários pontos de vista, tanto relacionados à energia quanto, vocês vão ver aqui, em relação à cinética e eletroquímica. Então, por hoje é isso e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.